Tá quase, já estamos na metade Olha o mundaréu Olha a turma aí A principal hora E o incansável Tá aqui Olha embaixo O negócio aqui é diferente Show Show Dia 1º de maio De 2023 Campeada De golinha Maquito Máquina Majestade Tempestade Mas tá valendo, é tudo golinha Show